A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior apresentou o plano de atividades para os meses de maio e junho, com destaque para a organização de mais uma edição do Festival Infantil da Canção, que este ano vai contar com a participação de mais duas escolas num total de 21 canções. O evento, que marca o encerramento do ano escolar da Cidade de Chaves, realiza-se a 13 de junho. É o maior evento que nós temos a nível cultural na Cidade de Chaves, onde desde já deixamos aqui um convite a todas as pessoas, a toda a população, para que nesse dia possa assistir ao magnífico espetáculo. Como digo, será um espetáculo onde teremos muitas novidades em relação aos anos anteriores, teremos um conjunto programático de animação durante todo o dia, de forma a que se torne cada vez mais este evento no nosso Ex Libres, não só da Junta, mas também da Cidade. No dia 23 de maio, o Sino Chaves será o palco de um espetáculo de variedades, com a atuação da Escola de Música da Junta de Freguesia e da Academia Daniel Louro, com o objetivo de dinamizar a zona residencial do bairro. À semelhança do que fizemos com outras zonas da cidade, reunimos com os moradores do Sino Chaves, com os comerciantes, e eles fizeram-nos chegar, fizeram-nos sentir as necessidades que acham que têm para aquela zona, as sensibilidades que acham que era importante a calcular e também, do modo geral, e como nós pensamos, que é uma zona que, como tem vindo sendo, tem sido esquecida ao longo destes anos, era importante revitalizá-la. Para os menos jovens, a Junta de Freguesia está a organizar o passeio sénior até à Quinta dos Compadres, em Viseu, no dia 20 de junho. As inscrições já estão abertas e decorrem até ao final de maio. Este ano tentamos mudar, como tem vindo a ser hábito, e dar a conhecer à nossa população sénior, novos locais, novas zonas, novos convívios, novas gastronomias, de forma que eles não estejam singidos apenas aos mesmos passos e possam, ano atrás ano, ir conhecendo novos locais, novas gastronomias, novas pessoas e novas realidades. Um evento também único, cheio de animação, com muitas surpresas, e onde esperamos, mais uma vez, que a população adire em grande número e que venham a ter um dia especial, um dia diferente e um dia de convívio com todos nós. Depois do sucesso da edição de estreia, o Jardim do Bacalhau volta a receber a Festa Havaiana, onde as mais diversas faixas etárias estarão reunidas para mais um evento cheio de animação, no dia 26 de junho, às 21h. Tendo por mote aquilo que nós tanto falamos, que é a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior em movimento, surgiu esta festa temática, e esta festa temática tem uma coisa para nós muito importante, que é a fusão de várias faixas etárias numa mesma festa, a fusão de todos os cidadãos na mesma alegria, e com este evento queremos, exatamente por aí, alegrar todos os nossos cidadãos com um dia diferente, com uma festa diferente. A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior continua em movimento, fazendo jus ao seu slogan. Ainda em conferência de imprensa, o Executivo divulgou algumas das obras que estão em curso pelas várias zonas de intervenção da Junta de Freguesia.